Quanto orgulho existe em mim, quanto nos deparamos o tempo todo com situações que trazem à tona esse questionamento para nós. Em vários casos ficamos presos no limite entre o perdão que devemos ao outro e o que devemos a nós mesmos. O quanto de crença que disponibilizamos para acreditar no sagrado. Isso define o grau de sofrimento que teremos nas situações que nos ferem o orgulho. Quanto mais orgulhoso nós somos, mais humilhados nos sentiremos. Pois que há uma proporção constante entre ambos. O orgulho só pode ser lapidado por situações que nos causem constrangimento e vergonha. Pois que esses fatores também estão ligados ao orgulho. O orgulhoso se ofende com facilidade, se melindra e sente-se constrangido sempre que exposto, exposto mesmo em suas fragilidades. O grau máximo de inconformação para com as situações da vida está no suicídio lento ocasionado pela vergonha e pelo sentimento de rejeição. Sendo assim, se o ser deposita sua crença no sagrado, no Pai, da forma que o compreenda plenamente, nenhuma situação será vexatória e toda exposição de suas fragilidades será vista como uma oportunidade de conhecê-las, trabalhá-las e por fim vencê-las. As frases a seguir são os mantras preferidos dos orgulhosos. Vejam bem, geralmente o orgulhoso diz, eu não aceito que isso tenha acontecido comigo. Ou diz, quem você pensa que é para me tratar assim? Ou ainda, você sabe com quem está falando? Ou diz, isso é inaceitável? Tudo é aceitável. Tudo é crescimento quando colocamos nosso intuito em crescer. A humilhação só existe para os que já se consideram prontos e a vergonha não acomete aos que não se aceitam integralmente como seres falhos em aprendizado e belos dessa maneira. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, ele diz, encontramos a seguinte frase, Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O sagrado, o divino está em nossa consciência. Ou seja, quando colocamos voluntariamente nossas vergonhas para o julgamento público, nos libertamos delas e consequentemente nos exaltamos, damos um passo em direção à sublimação, pois que não precisamos mais atuar nas sombras com medo de sermos descobertos. Em suma, quanto mais humilhante uma situação se mostra, mais orgulho existe no íntimo de quem a define assim. Já para o humilde, tudo não passa de um tropeço natural a toda criança que está aprendendo a andar. Quando você conta para os outros uma humilhação que sofreu, não é a situação ou o agressor que está sendo exposto, mas sim o seu agulho. Portanto, amigo, invista na humildade, no amor e no perdão. Muita paz. Tchau. 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 Obrigado.